Rapaziada, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês irem lá no meu Discord de novo, mano Ele foi todo reformulado, todo refeito, cara Então queria agradecer demais aí ao Venom também, que fez todo o meu Discord Tá muito mais organizado Então já cola lá, mano E se você puder também, você vai receber essa fotinha quando você entrar no Discord Baixe ela, poste lá no Instagram e me marque que eu vou estar repostando todo mundo que fizer isso, beleza? E leia as regras também pra não ser banido e não saber porquê Leia com atenção pra não ficar nenhuma dúvida, beleza? Então, mano, continua com o vídeo que tá top Fala, galera, beleza? Pedro e Guilherme trazendo mais vídeos top pra vocês Hoje, mano, eu vim trazer o mod aí do Laurel, mano, atualizado aí pra vocês Eu já trouxe esse mod uma vez aí no canal, na versão antiga Mas agora eu vim atualizar pra vocês, pra vocês ficarem por dentro de todos os mods que tá saindo aí Atualmente, ele já saiu há algum tempinho já pra essa atualização nova Mas eu vim atualizar aqui pra vocês, pra vocês ficarem por dentro de tudo aí, mano, beleza? Então se você for novo no canal, mano, já se inscreve Deixa o like pra fortalecer demais E... E siga lá no meu Instagram pra nós tá batendo a meta De 1k lá de seguidores Então já fortalece demais lá E, mano, e também Não esqueça de passar lá no meu Discord Como eu citei lá no vídeo A gente tá fazendo os encontros lá da hora Então não passa lá, mano Que você não vai se arrepender Então, mano, sem enrolação Eu queria agradecer o Venom também pela Cinemarket E fica com a Cinemarket aí Em 1, 2, 3 Tchau, 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 tchau Então, mano, o mod do Laurel É esse aqui, mano É esse mod aqui, muito lindo, cara Sem palavras pra esse mod Como vocês viram na Cinemarket é um mod muito da hora Eu vou estar mostrando as especificações dele que tem aí no carro Que é um carro muito bonito, por sinal Mano, sei lá, tipo, parece que ele ficou diferente Eu não sei se é porque Fazia muito tempo que eu não via ele Mas, tipo, ele tá muito da hora, mano E agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui Primeiramente O Fender, mano Ele tem os três modelos de Fender Olha aqui, tem esse aqui O Stock, ele já é da hora Tipo, o Stock, ele já vem Já é largado Deixa eu deixar assim, ele não fica assim Uai Mas, beleza O Stock é esse aqui Aí tem esse aqui Tem esse aqui, ó Não muda quase nada E tem esse aqui, ó Que ele já larga bem um pouquinho Ó É bem daurinha, cara Vamos agora pra saia Modelos de saia São três modelos Esse aqui é o modelo que eu tô usando Tem esse modelo Que ele deixa já um pouquinho mais largo Tem esse modelo aqui Eu curti muito esse aqui, cara Tipo, ele tem esse Vão bem no meio Eu achei muito louco E aqui também, ó O O Fenderzinho traseiro Tem esse aqui, ó Peraí, deixa eu arrumar o ângulo da hora Tem esse aqui E esse aqui, ó Tipo, esse aqui alarga muito, cara Ele não, tipo Ele aumenta A lateral E só tem, tipo Um Fenderzinho meio pequeno Ó Tipo, já é uma mudança bem grande, cara E tem os decktail, né O famoso decktail Que eu acho muito bonito Tem esse Aerofolio Que é personalizado Tem esse aqui Que é pra ele E tem esse aqui, ó Bem da hora E o resto é normal, cara Também aqui Bora ver se tem algum Lipzinho aqui em cima Tem um bagunzinho daqui de trás, ó Que eu acho muito bonito Isso aqui, velho Anteninha aqui do lado Tem anteninha Cara, mano Essa anteninha É bem da hora, mano Curso demais E tem a lanterna, mano Muito da hora Tem a lanterna traseira aqui Em questão de Eu não esqueci o nome disso aqui, velho Na moral Para choque traseiro Tem esse modelo aqui Tem esse modelo Pra mim esse aqui, velho Eu não tinha visto ainda Pra ser bem sincero Se ele não tivesse esse bagulhinho Aqui embaixo, mano Ele seria muito bonito Que é tipo Aqueles modelos de carros japonês, tá ligado? Vou até deixar esse aqui Que é tipo aqueles modelos de carros japonês Tipo De drift Que é pró de drift Que eles cortam a traseira E deixam meio pequeno, tá ligado? Vou deixar uma foto aí pra vocês Tem um Acho que é do Daigo Daigo Saito O carro dele é assim Tipo A traseira é pequena Olha a foto aí, mano Tipo Eu acho muito bonito, cara Tem esse aqui Esse aqui é o que combina com A saia lá Que eu acho bonito também E tem esse Ah, esse aqui que eu tava falando Esse aqui é com lip Esse aqui é assim Esse aqui é tipo Sem nada É só o bagulho louco mesmo Vou comprar ele aqui Em questão de capamento, mano O capamento já é personalizado Tem esse aqui de dois canos Tem esse aqui E tem o estoque, velho Vou deixar esse aqui Não Esse aqui mesmo Que já tá Fica meio bugado, né? Mais danado E agora Vamos aqui para Acho que só, né, mano? Body kit Body kit Tipo Se você quiser comprar um pack Esse aqui é o pack Tem o Type A Type B Type C E o Type D, mano Esqueci de mostrar aqui Os capores Tem esses Acho que são Três modelos Tem esses Três modelos Tem esse 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 daqui Esse aqui é o estoque E também tem um bagulho Que eu achei muito da hora Que é isso aqui, mano Pode tá mudando Tem esse aqui Que deixa o carro todo vermelho Tem esse aqui, ó Que deixa Só acrescenta o negocinho Lá em cima Cadê? Ó Acrescenta só o negocinho Lá em cima Me da orina E tem esse aqui, ó Que é bem da hora também E agora Em questão de para-choque, mano Para-choque aqui Muita hora São vários modelos Eu tô usando esse aqui Que ele tem Esse front lip Aqui na frente Que eu achei muito bonito Em questão de interior, mano Quando você comprar o carro Ele vem assim, ó Tipo Nada a ver, né Aí você tem Vem e muda aqui, ó Pro lado original Quem não sabe É um carro japonês, tá ligado? Tem muito cara de carro americano Mas tipo Não é carro americano Em questão de gaiola, mano É Como eu falo Eu acho que gosto muito disso Os caras tipo Colocaram Criaram uma própria gaiola Para o carro, tá ligado? Ficou muito daorinha E O volante é normal, cara Você pode estar trocando E uma coisa que eu achei daora Também no interior É essas latinhas, mano Olha que daora E também uma coisa Que eu acho daora Nesses tipos de mod Você pode estar personalizando A placa do carro Olha que daora Aqui, tipo Deixa eu pegar um Lot aqui, ó Aqui, ó A placa do carro Aqui são os aerofólios, ó Isso aqui até poderia vir Para o FR, mano Olha que daora Tipo Pai, eu quero pintar o aerofólio De rosa Roxo Colocar de preto, cara Tipo, muito daora Bem que os desenvolvedores do jogo Poderiam adicionar isso Questão de placa do carro Aqui Deixa eu ver se essa aqui É a placa da frente Ou a de trás Não, deixa eu ver aqui Acho que essa aqui São as placas, ó Aqui, ó Tipo, aqui é uma placa De um carro Que eu vou deixar branco Para ficar mais destacado Pode deixar roxo Você personaliza A placa do seu jeito Tá ligado? Isso que eu achei muito daora Também Eu curti também Esse bagulho de tocar Tipo A cor do aerofólio Essas coisas Eu achei muito daora, cara E sem rolação Vamos testar a física do carro Também Para ver como é que está Se o carro está daora Então vamos lá, mano E rapaziada Eu queria falar para vocês também Que eu estou afim de gravar Um vídeo de jogos diferentes Não seja relacionado também Só a drift Tá ligado? Então Espero que vocês me apoiem, cara Se você gosta de mim de verdade Me ajuda, cara Me apoia Talvez eu só achar o vídeo De Amongst, velho Eu estou afim de jogar Amongst Ele vai ser organizado Lá pelo meu Discord Então cola lá no meu Discord Que você pode estar participando Do meu vídeo de Amongst Beleza? Vamos pegar uma pista daora aqui Eu vou pegar uma Solo Run aqui Vamos aqui na Vamos numa pista japonesa, cara Kansai Então Se você quiser estar participando Do meu vídeo de Amongst, velho É só colar lá no meu Discord Tá com o motor fraco Mas dá nada Que você pode estar participando De um vídeo meu aí, cara Vou pegar aqui Vamos sacrificar É, passei longe Mas tipo, o carro é muito na mão, cara Bem daorinha É tipo Mano Muita gente pede pra esse carro Vim pro jogo Só que Até agora, né Até agora não veio Mas E eu queria falar um spoiler Que os desenvolvedores Do Feng, mano Falou que A atualização do jogo Já tá 90%, cara Então Pode ser que venha A atualização aí Logo, logo Então Vamos esperar aí Vamos ficar na expectativa Que ele solte Alguns spoilers Da atualização Mas Foi até Numa postagem Que fizeram lá No site da FDC Eu vou deixar Acho que é assim Vou deixar aí na tela Pra vocês O post que eles fizeram E mano Na moral, cara Eu não vejo a hora De ver a nova atualização De novo Acrescentar mais carros Velho O que eu quero é carro Tipo Pista É Pista nem tanto Mas carro, mano Seria um Ui Errei Deixa eu começar de novo Mas carro, mano Seria um bagulho Muito louco, velho Tipo Uma pista que eu queria muito Que muita gente pede também É Long Beach, mano Long Beach seria muito louco também Então Vamos ficar na expectativa aí Que a atualização Já tá pra vir aí Meu parceiro Logo, logo Estão lançando Mais um aí Pra nós E sem enrolação também Eu não vou deixar de Gravar aqui pra vocês Beleza? Então como eu falei Eu vou postar outros jogos também Então cola lá no meu Discord Que eu vou estar gravando por lá Então Se você quiser Talvez participando Que eu vou selecionar Algumas pessoas Pra não ficar bagunçado Tá ligado? Mas eu vou gravar outros jogos Deixando na descrição Não jogos que sejam relacionados Somente a Drift Tá ligado? Jogos diferentes Não só Amongst Eu quero gravar Jogos de tiro Esse bagulho Tá ligado? Então mano Esse aí foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Falou É nóis E fui Se inscreve no canal